Música Boa pessoal, daqui fala o Rodrigo e você que acompanham para o primeiro episódio do canal E este primeiro episódio vai ser o nosso jogo Obo que é o Prision E para quem não sabe eu vou aqui mostrar todos os jogos Neste caso este vai ser o primeiro episodio Primeiro episodio vai ser o Prison Que foi o primeiro jogo a ser inventado Que é um Por isso vamos lá Deixa eu tirar aqui o som Vamos baixar E pessoal eu vou tentar chegar ao boss Sim ao boss mas eu não vou chegar ao boss Porque eu sou muito bom neste jogo Neste jogo neste caso é o Prison Que estão aqui no Prison Sou muito bom aqui no Prison Mas no 5 acho que eu no parque Sou muito bom Aí 5 chega ao boss mas não ganho o boss Mas de qualquer maneira vamos lá jogar Este jogo é muito fixe pessoal Vamos lá Vocês já vão saber para que serve a miniatura É um bocado meio tosca mas já vão saber para que serve Mas para quem sabe o que é que é o jogo Já saia o que é que é essa miniatura Né? Vamos jogar normal Vamos aqui a história Guarda Guarda Sim pessoal Hoje eu vou jogar aqui no que é o Que é o Prison Mas eu vou deixar aí na descrição Onde que eu estou a jogar Eu estou a jogar na Toca dos Jogos Porque eu vou tentar gravar no Click Jogos Mas parece que está sempre a bugar E não vamos gravar um vídeo bugado No caso está a ser bugado Mas pronto isso já calma Por isso pessoal Por isso pessoal vai estar aí na descrição Se quiserem jogar este jogo No site do DrJogar vai estar aí na descrição Que é no Toca dos Jogos E pronto Olha pessoal Já podem estar a ver o que é para que serve Mas com uma imagem Com uma miniatura É um bocado não é bem assim É mais outra coisa mas vocês já vão perceber E a coisa fixe deste jogo É até que podemos pegar cadeias Caixão de lixos Bolas de Baseball Bolas de Raiby quero dizer Garrafas Pessoal dá para fazer bastante coisa Por isso vamos lá jogar Eu vou logo perder a primeira Acho que eu Isto está meio bugado Mas já foi o único site onde eu encontrei Há mais sites mas Eu costumo sempre ir ao Click Shocks Mas penso que agora o Click Shocks está meio bugado E neste caso eu também estou a falar disto Que é o Toca dos Jogos Também está meio bugado Se vocês parem aqui Há sempre do mesmo sitio Ou para ali parar há não sei quanto tempo Por isso eu vou fazer tipo aqui uns cortes Fazer aqui o corte onde está o bobo Acho eu Talvez Então pessoal Vai ser assim Eu acho que vou começar a jogar aqui no Toca dos Jogos Se quiserem que eu faça mais jogos sem ser o jogo do WoW Aqui na Toca dos Jogos Deixem aí as vossas ideias E eu depois faço Porque é carinho Então é isso pessoal Isto está com um bug Muito bug pessoal Ah já está Agora está Só espero que agora não seja bug Ah pessoal Se eu tipo buguei a computar eu tipo Estar a ver meio baixo e passar para o outro Meio bugado Meio bugado E agora vocês já perceberam Acho que já perceberam para que é que serve a miniatura Não é Não é? Eu vou dar aqui um corte no vídeo por causa do bug Eu Já volto pessoal Pessoal Voltei Então voltei aqui com o jogo um bocado Mais Mais Menos bug Sério? Isto é o azar Tipo pessoal Eu estava aqui a jogar E começando agora outra vez Gravar Já volto bug Pessoal Acho que vou ter que fazer Fazer cortar Eu vou cortar Eu não quero jogar com o bug Pois pessoal é isto Encontramos outra vez Na outra parte E até já Pessoal Voltei E agora Já não está com o bug Passou-se Já está Já está E aí pessoal até que fim Isto estava meio doido Mas mas ainda está um bocado Trouxe Mas está mesmo a outra vez Ai pá Agora estou a jogar no Clique Jogos Pessoal Precifi que a toca dos jogos Está sempre a bugar Parece que é doze ou o que? Tipo agora já estou a jogar aqui no Clique Jogos Está melhor Está melhor Mas isto vai na mesma parte É na mesma Mas está vai melhor Prontos agora já perceberam Já vos mostrei Agora sim pessoal Agora que eu estou a gostar Fode moço Já estamos Ficar aqui uma cadeira Agora Ninguém se mete comigo Uma cadeira aqui Obrigado Fico aí na cadeira Pumba O resto O resto O resto Este é minha técnica preferida Há uma Há uma tipo Há uma tipo Que é Acho que é esta aqui Não não Estão a ver essa aí Que ele está a querer ver Há uma tipo Que ele dispara Demora bom tempo só Então olha quando morrer Eu faleci né Quando ele falecer Ou seja foi um desrevolho O que foi acontecer Porrada 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 Vocês já perceberam Porquê que é o titulo hein O GRANDE ABURA Eu vou já uma coisa F*** Isso é que é possível Sou muito mau neste jogo F*** Já perco uma galinha Então é isso pessoal olha Espero que tenham gostado do jogo Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Põem um like Subscrevam E eu por hoje Fui